Ah, doce ilusão Perola que virou grão de areia bem na minha mão Marinheiro e canto de sereia não combinam Ah, doce ilusão E eu já vi você com ele para com a encenação Da minha boca nenhum grito, nenhuma reclamação Coração também funciona nessa configuração Mesa pra um, só uma taça Um bom rosei as melhores do Sinatra Eu só pra mim, sozinho em casa Bem antes de amar você eu já me amava Mesa pra um, só uma taça Um bom rosei as melhores do Sinatra Eu só pra mim, sozinho em casa Bem antes de amar você eu já me amava Ah, doce ilusão Eu já vi você com ele para com a encenação Eu já vi você com ele para com a encenação Bem antes de amar você eu já me amava Ah, doce ilusão Mesa pra um, só uma taça Um bom rosei as melhores do Sinatra Um bom rosei as melhores do Sinatra Bem antes de amar você eu já me amava Bem antes de amar você eu já me amava Obrigado 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 Obrigado.